Bom pessoal, fazer mais um vídeo aqui para o canal. Hoje nós vamos fazer um vídeo de manutenção, mostrar algumas coisas que a gente vem fazendo aqui. E vamos pôr o RT-78 Vermelho Verona para rodar. Nos últimos vídeos que a gente mostrou dele, a gente mostrou que o tanque de combustível dele teve uma corrosão. E era um tanque que a gente colocou novo. Falar um pouco dessa história de peça nova, de quando restaurar uma peça, quando comprar novo. E mostrar um pouco a qualidade dessas peças americanas de produção atual. Vamos falar disso. Vamos mostrar aqui uma atualização para quem veio para o Badol Experience. Na sexta e no sábado, provavelmente andou nesse carro, a gente quis deixar um RT automático. Tinha gente que tem doja há muito tempo, nunca tinha dirigido um dojão automático. Mas aí no sábado, já mais para o fim da tarde, ele começou a fazer um barulho. Era um coxinho que tinha estourado. O Rafa já trocou o coxinho, vou mostrar o coxinho lá. E ele está prontinho aqui para o próximo Badol Experience. Para mais algumas pessoas aí experimentarem o bichão. O Orlando já trouxe um pneu aqui para a gente colocar esse Dart para rodar. Vamos pôr esse carro para rodar. É um carro que eu quero pôr para fazer. É uma restauração relativamente simples. O carro tem tudo. É remover a pintura, repassar a funilaria e seguir a vida. O Rafa trouxe para cá o Fiat 147, do pai dele. Que a gente vai fazer um negócio legal com ele, já falamos. Aqui está o Falcon Sprint. Também tem algumas coisas que a gente vai começar a mexer nele. Mas eu estou com um plano um pouco diferente para ele. Mas eu acho que o grande legal aqui é essa limpeza que a gente fez aqui no entorno da oficina. Essas peças que o Orlando vai levar com a Dakota Guerreira lá para a oficina. E agora vamos pôr uma grama aqui. Vamos deixar esse lugar aqui, esse cantinho mais bonito. Quem é membro do canal, contei um pouco o destino que esse motor vai ter. Uma pequena reviravolta na saga dos dojinhos. Mas em breve vocês vão saber quando a saga realmente começar. Quando se concretizar o movimento que a gente está fazendo. E estamos aqui com o RT78 Vermelho Verona, um carro que é uma restauração antiga já. Faz mais de 10 anos que a gente terminou esse carro. E fazia muito tempo que não rodava. Quando o Rafa pôs para funcionar, o tanque dele tinha apodrecido. E aí, Rafa? Beleza? Tudo bom, Alexandre? Bom, antes de começar aqui, o Rafa hoje de manhã, antes de eu chegar, já mexeu o carburador dele. Já tirou, já limpou. Já limpamos o carburador, já limpamos as velas, colocamos de volta. Cadê aquela água que saiu no carburador? Está aí? Aqui sim. Aqui, o Rafa até deixou a gororoba que tinha no carburador aqui. Está bem sujo, né? A gasolina nossa não ajuda. E aí, pessoal, no último vídeo a gente tinha mostrado o que aconteceu com o tanque, tá? O tanque apodreceu, a gasolina parada, né? Ele apodreceu e acabou. Estava vazando em três lugares. Esse tanque é um tanque novo, né? De fabricação americana. E a gente ia levar para o Nassif, que faz tanque para a gente, que restaura tanque para a gente há 30 anos, né? Literalmente, há quase 30 anos. Mas eu achei que não compensava. Por quê? Porque a hora que a gente cotou um tanque novo, era mais barato do que a mão de obra que a gente normalmente paga. Eu preferiria ter um tanque nacional estragado para levar para o Nassif e recuperar o nacional estragado. Mas a gente não tinha, né? Não tinha nenhum tanque nacional para restaurar. Então a gente acabou comprando um novo, né? Lá na America Parts, né? O Rafa, dá uma abrida nele aí. Uma coisa que eu queria falar com relação a essas peças americanas, né? De fabricação atual. A qualidade delas é mais ou menos, tá? Você vê esse tanque aqui, o tratamento dele. Os caras acham que eu não estava esperando vir para um lugar que tivesse uma gasolina tão modorrenta. Vamos ver se é igualzinho. Esse aqui parece até que tem uma... Ali é só na chapa que tem um acabamento. Parece que é um pouco diferente, né? Mas é o que temos, né? Então a gente acha ruim e continua comprando porque não tem outra alternativa, né? Tem outras peças americanas que também não são grande coisa. Por exemplo, aqueles dash pads, né? A gente comprou dois daquele lá. Olha que bonito o tanque. Essa é uma qualidade melhor, né? É, parece melhor. Pelo menos tem um acabamento aqui externo que o outro não tinha, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se é o mesmo fabricante. Eu filmei, tem um acabamento, se dá para ver. Ó, aqui nesse lugar aqui tem uma marca que não tem. Vamos ver aqui se tem aqui, se está escondido aqui embaixo da coisa aqui. Vamos. Aqueles dash pads também, que é uma peça cara nos Estados Unidos. Fica mais de 300 dólares nos Estados Unidos. Aqui no Sol, putz, descora. O do LS74, o preto Orlando já colou umas duas vezes de novo. Agora do RT73, que a gente deixou aqui no Badol Experience para as pessoas experimentarem. Aquele que tem uma pequena preparação. também começou a descolar, né? Mas é o que tem. Eu estou falando isso para quê? Primeiro para as pessoas não terem expectativas muito assustadoras. Ah, peça americana, não sei o que lá. Olha, olha que estado nos Estados Unidos era produzido. Na verdade, isso não tem nada. Não, parece que tem outro fabricante, né? Ou o cara começou a colocar o desenho um pouco diferente do Nacional. O Nacional não tem esses quadriculadinhos aqui. E também para incentivar as pessoas que querem fazer as peças aqui, né? A gente tem um mercado aí que vai cada vez mais se consolidando. Os carros prontos vão pegando preço. Isso justifica peças melhores, né? Incentivar as pessoas a tentar fazer as peças aqui. Restaurar, recuperar. Dá uma viradinha, Rafa, só para a gente ver se o desenho é igualzinho. É, o desenho é igualzinho. Deve ser o mesmo fornecedor. Ele só começou a colocar a marca dele aí. Bom, vamos erguer o carro lá? Bora. Você já me falou que na boca do tanque tem uma surpresinha também, né? Tem, é. Só lembrando a história deste carro aqui. Este carro nós compramos desmontado. De uma menina que estava indo para os Estados Unidos e... Ia de Malicuia, né? Ia se mudar em definitivo para os Estados Unidos. Queria vender o carro. Me procurou. A gente comprou o carro, tirou da oficina. Fizemos o carro na época, né? E... Acho que é o primeiro RT-78 restaurado com as faixas. Pelo menos no desenho, no padrão. Tem uma coisa que eu gostaria de fazer diferente. É... Que é aquela parte interna, né? Ao invés de plotada. Acho que deu altura. Opa! É... Ela vinha com silk, né? Tinha uma tela de silk aqui. Ó. Vamos dar uma olhada aqui nele por baixo. Aqui na boca do tanque. Ó a sujeira que fica, ó. E aí... Tira o aparelho. Eu não sei. Parece um alumínio. Alguma coisa assim. O que eu ia fazer? A reação, oxidação de... Tira, eu acho que o galvite do cano, alguma coisa assim. Pode ser. Agora a gente vai dar uma boa limpada. Eu só enfio o dedo aí e vamos pôr o tanque novo no lugar. Depois, depois encanta a agulha do DFV e o pessoal mete o pau no DFV, ai o DFV é uma porcaria, o DFV faz chuar, não é né, não tem como né. Caindo sujeira na agulha, a agulha encanta, não tem muito o que ser feito né. O mesmo é a gente abaixar e passar um ar de lá para agarrar o ar mesmo, é só aí não vai dar. Bom, nós vamos fazer um corte aqui e a gente vai mostrando na sequência. Nós vamos fazer um corte aqui. Nós vamos fazer um corte aqui. E aí 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 Esse carro aqui tem a história dele contado no nosso segundo livro, dó de mais histórias de uma coleção. E eu conto a história também do nosso amigo Jaffé. Um abraço para o Luciano Jaffé, que em 1978 pediu para o pai dele comprar um carro desse, foram até a Xambor Alto. E o pai dele falou assim, meu filho, você sabe que eu faço tudo o que você pede, mas dessa vez eu não vou fazer. Porque eu sou um industrial, não sou um palhaço do circo para andar com um carro desse né. Por conta das faixas, teto branco, e acabaram comprando um um branco Madagascar com teto interior e faixas marrom né. Então realmente era bastante chamativo para a época. Que a gente ficou sabendo deste carro aqui, que antes da menina comprar, menina que nos vendeu, Esse carro ficou bastante tempo na Liberdade, no bairro da Liberdade em São Paulo, abandonado na rua e dentro dele residiam um mendigo e um cachorro né. Então relatos que chegaram aí de pessoas que conheceram o carro na época né. Está aqui no sítio já há mais de 10 anos. E agora a gente está fazendo essa manutenção, vamos dar uma volta nele, vocês vão ver até o final do vídeo. Nossa, olha o estado. Caramba. Dá um trato nesse pescador aí, olha isso. Caraca velho. Olha, ele nem vai puxar mais o fundo, olha. Comeu a ponta. Não vai chegar nem no fundo. Olha, comeu a ponta mesmo, olha isso. Não tem tanque que aguenta cara, isso. Que coisa bizarra né. Muito ruim a qualidade da gasolina. Que coisa. Ou seja, se o tanque não tiver com uma quantidade de gasolina meio grande, ele não vai nem puxar. Não, não. Eu não sei nem se compensa a gente montar com isso daí. É, na verdade não vai acabar de se desfazendo né. É, então vai ficar ficando um pedaço no novo. É. Certo mesmo seria ter outro. É, é. A não ser que você queira botar assim. Não, a vida como ela é, não deu? É. Foi surpresa aí na hora de tirar. Porque aí vai cair dentro né, vai acabar sujando mais. É, porque mesmo aqui onde não tá, já tá apodrecendo né. Tá saindo os pedaços. Olha aqui também ó. Uhum. Sisteminha dele. Isso aqui não funciona mais nunca, porque é muito ferrugem. Ajudiu demais. Imagina dentro né. É. Vamos ver se a gente consegue. Fazer uma endoscopia no tanque aí pra ver o que que rola. A gente pode colocar tudo novo né. É, é. Não, não faz sentido. Não faz sentido. Vamos atrás de um pescador desse aqui. Na pior das hipóteses. É, tem que restaurar, fazer um cano desse né. Senão a gente não achar. Abra a solda e passa o novo. É. Na verdade, aquele outro carro que foi, aquele outro tanque que foi pro Nacife. Uhum. Ele, ele tava sem a solda aqui. Ele trocou esse cano aqui. Acho que ele faz serviço lá. Ah, ele levou. Não, o Nacife me falou que ele faz fora. É o cara que faz a boia, faz fora. Então, esse caninho tava sem a solda aqui ó. Eu vou levar, eu vou levar ele pro Nacife então. Então, aí ele faz novo. Boa, boa, boa. Vou levar pro Nacife então. Bom que em vez de levar um tanque, leva só uma, a boia aí né. Bom, então, vocês achavam que vocês iam ver o RT funcionar. Ô Rafa, só pra não deixar o pessoal muito assim. Baixa ele. Funciona na garrafinha. É. Só pra gente ver ele, ele falando aí. A gente só não vai andar nele. Fazia algum tempo que eu funcionava né? Aham. Fazia, fazia. Bom pessoal, a vida como ela é né. A gente achou que a gente ia andar, mas... Não contávamos com o estado da boia, o pescador da boia tá tão ruim assim. Bom, o Rafa vai pendurar uma madeira da criança aí. Não faço isso em casa, tá? É só pra uma... Um teste. Um teste pra uma eventualidade. Nós não vamos nem andar com ele aqui, só vamos funcionar aqui. É, duas coisas que eu gostaria de fazer nesse carro né. Uma era realmente empapelar o vermelho aqui, se você for ver bem como foi plotado. A gente vê um pouco, pixelização, o caminho da impressora né, que fez. Então eu queria empapelar e pintar isso daqui no revólver né. Pra ficar igualzinho era na época. Na época era serigrafia. Era pintado com uma tela né. Eu acho que ia deixar um... Uma aparência mais autêntica ainda né. Sem esses risquinhos. E a outra coisa que eu preciso, um problema que a gente tem meio recorrente. Precisava arrumar um outro vidro do motorista né. Esse vidro tá meio riscado. É... Curiosamente que ele tá... Por coincidência ele tá abaixado, mas ele tem uns riscos né. E... E dá um visual meio... É... Nessa época a gente restaurava os carros muito com as peças que estavam, do jeito que estavam. Tem muita coisa que dá pra melhorar. É... Por exemplo, os próprios frisos. Tudo que tá aqui era dele né. Então os frisos estão meio amassados. Coisas que dá pra gente ir... Depois aos poucos, quando a gente tiver menos... Aqui hoje a gente tem um monte de... De outros carros precisando de cuidados maiores. A gente prioriza os outros né. Por isso que algumas coisas acabam meio que... Que passando. Pode ligar lá Rafa. Vou pegar aqui ó. Uma fumaçareada original aqui ó. No vídeo de ontem eu falei no Dart 71 que eu gostava mais do 8 em 1 do que do 8 em 2. Vamos ver se eu mudo de ideia ou se eu continuo achando isso. Acho que é um empate técnico né. Ó. Redondinho. Redondinho hein. Deu a lenta na primeira. O Rafa tinha tirado o carburador e colocou agora. Não fez nenhum ajuste ainda. Mas do jeito que veio ficou. Como é que é Rafa? Aqui é o barulador. Aham. Ó o pessoal que faz aquelas piadas né. Vai no posto de gasolina. Ah desliga senão não vai encher nunca. Querem ficar assistindo baixar a gasolina. Vai ficar um tempão aí pra baixar alguma coisinha. Ou seja é fake news essa história de que se abastecer o carro com ele ligado não vai enchendo muito. É. É. Aí ó. Exatamente. É. A gente tá quebrando os mitos né. Mitbusters, Dodges, Bruxelles. É. Aí ó. Vou ficar meio quieto aqui só pra vocês curtirem um pouco o vlog, vlog, vlog. Bom pessoal então é isso aí né. Não deu. É. Não deu 100% certo aqui. Por conta do. Da boia. Estrumbicada né. Não vamos montar com isso aqui. Com o bico do pescador morto. Vai ficar pra próxima né. A vida como ela é. Os coxins aqui ó. Do 77 quebrados. Vou até dar uma volta no 77. Eu não vou. Se não vocês reclamam que o vídeo tá muito comprido. Vou encerrar aqui. Rafa valeu. E. Até a próxima. Inscreva-se no canal. Se você gostar do conteúdo que a gente faz. Seja membro do canal. Tem o link na descrição aí embaixo. Lá a gente bota os bastidores. A gente acaba de gravar aqui. E continua gravando lá. Tá bom. Abraço a todos. Até a próxima. Valeu.